Opa! Espera aí, se calhar eu vou tomar tudo. Sim, vai. Bora! Pronto, agora tu. Espera aí, vamos lá. Espera aí, espera aí. Não, vai! Vai! Não, não, vai! Não, espera aí. Eu dou o pé. É melhor dar o pé então. Sim, vai. O pé, o pé. Não, espera, espera. Eu subo. Põe-me lá em cima. 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 Portanto, agora... Agora é melhor eu ir... Se calhar vou fazer uma coisa diferente. Vou para a escada. Está bem. Olá. Olá. Cá estamos nós. Cá estamos nós. Comédia. Comédia por uma causa séria. Comédia por uma causa séria. Cá estaremos nós. Eu, Manuel Marques, ele, Eduardo Madeira e... The boy. The tape. On his face. Dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro. Exatamente. Podem fazer as reservas através do número que está aqui a passar em rodapé. Aqui mesmo rente ao chão. Ele anda aqui. Ele anda por aqui. Sim. E por cada presença, a Pfizer vai oferecer, vai fazer um donativo no valor de 10 euros à Liga Portuguesa contra o Carlos. Exatamente, Manuel. E pronto. E é isto. E vamos encher aqui um... Vamos encher o Cruzeiro dos Recreios. Vai estar completamente a varotar. No! Estou morando.